Olá amigos e repomina nos arquitetos de Curitiba. Estamos aqui na praça José Borges de Macedo e vamos contar um pouquinho da história da fonte Maria Lata da Vida. Música É localizado aqui na praça José Borges de Macedo, que é a usina da praça José Borges de Macedo e aqui no centro de Curitiba. Temos uma fonte conhecida como Maria Lata d'Agua, que na verdade é uma criação do artista paranês Ernst Denzil, que ele fez em homenagem a Emerenciano Cardoso das Neves, que é uma artista, ela nasceu no Rio de Janeiro, mas viveu muito tempo aqui em Curitiba. Ela se formou na Faculdade de Belas Artes e por muito tempo essa fonte foi conhecida com o nome de Maria Lata d'Agua. que, contando a vocês, foi em homenagem a essa artista e, assim, trata questões contra o preconceito, contra a questão racial. Então, ela foi inaugurada em 15 de maio de 1996, né? E, assim, ela contava, assim, com duas placas. Tinha aquela placa nova, mais recente, porque, como eu falei pra vocês, a antiga placa, ela fazia referência somente à fonte Maria Lata d'Agua. Não tinha muitas referências quanto à história da artista, da Emerenciana Cardoso Neves, não conta. Depois foi feito um projeto de lei que tramitou na Câmara dos Vereadores aqui em Curitiba para que a placa fosse substituída e fizesse a devida menção, a devida referência à artista e à sua história, né? O Herb Stence também, ele foi um grande artista paranaense, ele fez muitas obras, né? Como o Homem Nu ali na Praça 19 de dezembro e, assim, ele fazia, então, essa homenagem à Emerenciana, à história dela, a, como eu falei pra vocês, a questão da luta contra o preconceito, as questões raciais, através da arte. E, hoje, né, a fonte, devidamente, com o nome dela e levando, né, o nome dela, que vai o peso e a história dela, né? Isso foi bem importante. E é um monumento que vem bem da região central de Curitiba, os fundos aqui do Paço da Liberdade também, que foi a primeira sede da prefeitura, uma das sedes da prefeitura aqui de Curitiba, né, Câmara Municipal. Então, o Paço também tem uma importância muito importante na história de Curitiba. Então é isso, pessoal. Só um pouquinho da história da Fonte Maria Lata d'Água, né, que era conhecida com esse nome, que é o monumento em homenagem à Emerenciana Cardoso Neves. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí